O clube hoje está sendo chamado para enfrentar a pior crise que o Brasil enfrentou desde que o Cabral chegou aqui com as caravelas. De lá para cá, nós nunca tivemos uma crise com a dimensão da de hoje. O Brasil está sendo destruído pelo atual governo. Então, em 1960, vocês não eram nascidos, eu fiz vestibular e entrei para o Ita. Na época, era considerada a escola mais difícil do Brasil, era metido a saber as coisas. Então, eu não vim para o Ita. Aí, fiz vestibular e entrei para o Ita em 1960. Em 1964, eu estava no quinto ano, não é isso? Aí, vem o golpe militar. Eu sou preso e sou expulso. Eu estava no quinto ano, fui preso, fiquei preso há alguns meses, fui expulso. O que eu fiz? Saí de lá, depois de alguns meses, e consegui me matricular na Fluminense. Eu fiquei preso 90 dias. Aí, me matriculei na Fluminense e em 1965 eu me formei. Eu estava no quarto ano, eu me formei em 1964, me formei em 1965. Aí, quando eu me formei em 1965, eu fiz concurso, entrei para a Petrobras, onde eu fui trabalhar na área de engenharia matemática e tudo. Eu era bom aluno, viu? De lá, eu fiquei lá há algum tempo, na Petrobras. Fiquei um ano, onde me pegaram e me expulsaram de lá. Aí, fui para o escritório de um cara do clube de engenharia, estudos e processos, Celso Joarens. Celso Joarens de Lacerda, ele trabalhou com o Hélio de Almeida. Aí, fui para a Promon Engenharia, que vocês conhecem o nome. E aí, me elegi deputado estadual, fui deputado estadual pelo RID, pelo MDB. Na época, só tinha MDB e Arena, MDB de oposição e Arena da ditadura. E, depois disso, eu não me reelegi e a minha vida continuou, tá? Adiante, eu fui da Promon Engenharia, fui da Petrobras de novo. Quando vem a Anistia, eu volto para a Petrobras. E, adiante, eu fui presidente do Proderge. Proderge é Centro de Processamento do Estado do Rio de Janeiro. Proderge, fui presidente da CEDAI, do governo de Brizola. Brizola era meu amigo, já estive aqui conosco. E aí, depois da CEDAI, eu fui presidente da FUSB, Fundação Universitária José Bonifácio, que foi o meu último lugar. E eu saí para me aposentar. E a FUSB é uma fundação universitária, tá? Lá eu não ganhava nada, mas eu era professor do fundão. Então, nesse período todo, eu dava aula no fundão de matemática. Fiz concurso, fiquei dando em tudo o que eu estou falando. Daqui, fui expulso para ali, mas eu estava na... A ditadura é tão medíocre que eles me expulsaram da Petrobras e não me expulsaram do fundão. O que eu fiz, os principais projetos da minha vida, para dar uma geral, né? Eu fiz um modelo, participei da elaboração do modelo. Tudo que eu disser que eu fiz, é um grupo que fez. Eu nunca... Engenheiro nunca trabalha sozinho, sempre é um grupo. O Raimundo acha que fez tudo, não fiz, não. Era uma porta daquilo ali. Então, fizemos um modelo para compra de petróleo. A Petrobras, todo ano, compra petróleo, né? E naquela altura, a gente fez um modelo para escolher o petróleo, para atender o mercado brasileiro ao mínimo custo. E fiz também um modelo de otimização da frota da FRONAP, Frota Nacional de Petroleiros. Isso tudo são modelos de otimização, modelos matemáticos, tá? Usando computadores. Já era, já começava a usar computador. Interessante é que eu acompanhei a evolução dos computadores. porque, conforme iam surgindo computadores novos, eu ia melhorando o meu modelo, porque ele ia podendo ter mais equações. E, depois disso, eu fui para a IBM, trabalhei na IBM. Não, eu trabalhei na IBM antes. Eu trabalhei na IBM quando eu fui expulso da Petrobras. Trabalhei na IBM, fiquei alguns anos na IBM. Isso antes de voltar para a Petrobras. Fiquei alguns anos na IBM. Conheci o mundo, viajei pelo mundo. Estive no México, estive em vários lugares, né? Pela IBM. Adiante, eu fui, trabalhei na PROMON, como eu disse, nas fundações de Angra II. No apoio de informática para Angra II. Fui presidente da CEDAI adiante, o governo Brissola, e trabalhei na despoluição da Baía de Guanabara e na ampliação do Guandu. Tem uma hora que o Guandu foi ampliado, eu era o presidente da CEDAI na época. Agora, isso tudo, em paralelo com isso tudo, eu era professor de cálculo numérico, matemática aplicada no Instituto de Matemática da UFRJ. Fui professor lá há 46 anos, tá bom? Saí de lá, quando a expulsória veio, eu fiz 70 anos, fui expulso de lá. Eu ajudei a reformar o curso de cálculo numérico. Eu era um professor meio histórico de cálculo numérico. Falaram com engenheiro antigo, todos eles foram membros de cálculo numérico. Pega o engenheiro antigo, pô, entrevistei o Raimundo de Oliveira. Ele não sabe que eu fui presidente do clube de engenharia, mas sabe que eu era professor de cálculo numérico. O clube de engenharia, falar um pouquinho do clube, ele tem uma história muito bonita, o clube. Porque ele teve presente em todos os momentos importantes da história do Brasil, todos. A luta pelo petróleo é nossa, o clube de engenharia estava na luta. direta a EJAL, o clube de engenharia estava na luta. Luta contra a privatização da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Eletrobras. Qualquer luta aí é a época da Segunda Guerra Mundial. Mandar tropa para combater o lado de fascismo, o clube de engenharia estava na briga. E em 1995, nós fizemos a chamada Primeira Semana da Engenharia, eu era presidente nessa época. Temos uma semana inteira de palestras ali no 24º andar, tá? Foi uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque nós pegamos das maiores empresas de engenharia, fomos de cada uma, pedimos uma grana, e eles montaram estandes ali, pagavam para fazer a exposição lá. E tinha palestras explicando o que era que aquela empresa de engenharia fazia. Fizemos uma semana inteira. E quando veio a questão do pré-sal adiante, já nem era mais presidente do clube, também o clube apoiou a luta pelo pré-sal, que foi uma das maiores descobertas de petróleo das últimas décadas aí. Hoje mesmo o clube está apoiando a carta em defesa da democracia, hoje está sendo assinado, já tem mais de 800 mil assinaturas, vamos chegar a um milhão, até o fim da semana devemos chegar, e o clube também está apoiando. A engenharia, na verdade, é a ciência dos projetos. O Marx, ele dizia uma frase que ele dizia o seguinte, a diferença entre o pior arquiteto e a mais exímia abelha é que o arquiteto faz a colmeia dele na cabeça dele, antes de fazer na vida. Em outras palavras, você é engenheiro, você antes de fazer uma obra, você faz no papel, depois é que você faz no tijolo. Então é isso, o engenheiro projeta. Repara que quando eu projeto uma obra, eu faço no papel, e depois é que eu faço na vida. O engenheiro, portanto, é o profissional do projeto. Ele projeta aquilo. O Brasil teve... Não tem projeto. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aí qual é o projeto para o Brasil de hoje, você não tem a menor ideia. O Brasil não tem projeto. O Brasil não é dirigido por projetos, ele é dirigido pelos escândalos. Não tem projeto para ele. Coisa triste, né? E o Brasil já teve projeto. Por exemplo, o Getúlio, quando foi presidente, ele quis construir em Volta Redonda. Ele fez um projeto para aquilo. Ele teve, inclusive, uma articulação política muito grande. Ele entrou na guerra com a garantia de que os americanos iam dar dinheiro para a Volta Redonda. Ele foi negociado. Só teve dinheiro para a Volta Redonda porque o Brasil entrou na guerra. Mas tinha um projeto de Volta Redonda para fazer uma siderúrgica muito grande. Se vocês nunca foram, vale a pena visitar. O Getúlio é o exemplo de um projeto. Ele tinha um projeto para o Brasil. Não é à toa que ele acabou morrendo. Ele tinha um projeto. E o Juscelino? Aí eu já me lembro bem. O Getúlio eu também me lembro. Mas o Juscelino eu me lembro bem. O Juscelino era governador de Minas, candidato a presidente da República, que o lema dele era 50 anos e 5. Vamos fazer o Brasil se desenvolver 50 anos e 5. E sabe o que o mineiro fez isso? O Brasil, naquele governo dele, se desenvolveu muito. Ele construiu Brasília, construiu Forno, ele fez uma porção de coisas. O Juscelino construiu muitas estradas pelo Brasil afora. Então, o Brasil tinha um projeto. Um projeto de fazer 50 anos e 5. O mundo inteiro olhou para o Brasil impressionado. Até hoje, o mundo olha para Brasília, que foi uma obra de engenharia maravilhosa. Você vai a Brasília e volta cantando o hino nacional, de tão bonito que é aquilo. Tivemos depois do Jango. O Jango, no governo dele, foi feito o plano trienal do Celso Furtado. Esse plano trienal é um plano para desenvolver o Brasil em 3 anos. O que ele faria em 3 anos para desenvolver o Brasil? Plano trienal. Bom, acho que é a hora agora de a gente retomar para construir um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil tem que ter um projeto. A gente tem que saber para onde quer ir. Nós não sabemos para onde quer ir. Então, nós temos que hoje discutir para onde eu quero levar o Brasil. Para onde é. E com isso, você vai ter uma engenharia mais forte. Repara, o clube de engenharia não participa de política partidária. Nós nunca permitimos ao clube fazer uma assembleia do PT, fazer uma assembleia do PL. Não existe isso. O clube não faz política partidária. Não significa que o clube não faça política. Faz. Política de desenvolvimento, política de industrialização, o clube sempre tem produção. É política isso. Mas não é partidária, tá? E o clube é um defensor permanente da economia nacional. O clube está sempre defendendo. Por quê? Nós temos engenheiros. Nós queremos gerar emprego com nossos engenheiros. Então, nós queremos que a economia cresça para a engenharia crescer junto. Junto com isso, a gente defende a empresa nacional de engenharia. Você não vira falar na semana de engenharia? O clube foi uma maneira de apresentar as indústrias e as empresas de engenharia para o Brasil todo. Fizemos no clube, depois desvulgamos daquilo. Então, o clube sempre defendeu a empresa nacional de engenharia. Tem alguns nomes emblemáticos do clube. Eu não vou citar nomes do clube aqui, porque é claro que eu vou citar três nomes, pelo peso que eles têm para mim. Um deles é o Sérgio Moraes, que é uma figura histórica do clube. É um cara que, eu diria que é o nosso grande guru, Sérgio Moraes. Ele é um cara que eu respeito muito. Ele, assim, de vez em quando tem umas divergências políticas de tudo, mas ele é um cara muito combativo, muito competente, engenheiro eletricista. Um outro que eu gosto de citar é o Carlos Heitor. O Carlos Heitor já morreu. Esse cara era um cara também de uma competência enorme. Todo mundo gostava do Carlos Heitor. Eu nunca ouvi falar mal do Carlos Heitor. E um cara muito sério, muito competente. Foi o diretor das minhas gestões, ele ajudou muito. E um outro que eu quero citar, eu não posso citar todo mundo aqui, é o Bernardo Griner. Vocês vão falar nessa figura. Eu diria que é o cara mais querido do clube. Onde você for, o Bernardo Griner é querido. Se você precisa de um contato, uma área, peça ao Bernardo Griner que ele conhece alguém de lá. Se você resolver almoçar e está indo para o seu almoço, encontrar o Bernardo Griner, você vai com ele pela Rio Branco, você só vai chegar lá na hora do jantar, perder o almoço. E ele para em toda a esquina, porque todo mundo conhece o Griner, Bernardo Griner. É talvez o cara mais conhecido do clube. Ele tem hoje 92 anos, mas ele é queridíssimo e muito conhecido. E tem esses três, Sérgio Moraes, Carlos Heitor e Bernardo Griner, porque são três nomes que ninguém vai ter coragem de divergir. O clube hoje está sendo chamado para enfrentar a pior crise que o Brasil enfrentou desde que o Cabral chegou aqui com as caravelas. Quando o Cabral chegou aqui com as caravelas, né, Carlos? Pois bem, de lá para cá, nós nunca tivemos uma crise com a dimensão da de hoje. O Brasil está sendo destruído pelo outro bom governo. Por exemplo, a Petrobras, que é o grande instrumento de desenvolvimento do Brasil, a história da Petrobras foi essa. O clube ajudou muito a Petrobras, e a Petrobras ajudou o clube também. Ela está sendo fatiada. Pegaram aquela empresa, os americanos sempre quiseram destruir a Petrobras, porque ela é o símbolo da economia do Brasil, da nossa nacionalidade. Hoje ela está sendo fatiada. Está fatiada aos pedaços. Para você ter uma ideia, a Petrobras descobriu, graças a nossos geólogos, né, uma coisa chamada pré-sal. O pré-sal é o seguinte, você vai furando, 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 procurar, encontra petróleo, né? A Petrobras é campeã mundial nisso, aí encontra o petróleo, tá ligado? Aí, os nossos geólogos, entre os quais nunca faço questão de destacar, o Estrela, ele e outros estudaram aquilo tudo, estudaram. Eu ia comentando, porque ele brincando. Ele estudou como era o Atlântico há um milhão de anos atrás. Mas o que o cara quer saber disso? É estudando o que era o Atlântico há um milhão de anos atrás, mas a partir daí é que ele vai poder estimar aonde pode ter havido o acúmulo de petróleo. Olha que coisa bonita. Então, o Estrela e outros, olha, embaixo desse petróleo aqui, que nós descobrimos ali na bacia de Campos, é capaz de ter outra grande quantidade de petróleo lá depois dele. Lá depois daquela... Porque, tipo, você estuda o petróleo, você faz reflexão de sinal. Pela reflexão dos sinais, você joga uma bomba, aí o sinal reflete nas rochas, e a partir daquela reflexão, você desenha como são as rochas lá de baixo. A partir do desenho, você estuda e vê onde pode ter petróleo. Isto é, onde tem o trepe, a armadilha, trepe em inglês é a armadilha. É onde pode ter havido acúmulo de petróleo. Então, você vai, fura, chega lá naquele trepe, aí é que você vai ver se tem ou não. Só que, depois daquele petróleo todo que a gente descobriu, tinha uma camada de sal, dois, três quilômetros. E essa camada de sal encobria o sinal. O sinal fica diluído. Então, você não sabe o que tem ali embaixo. Mas os caras da Petrobras são bons demais. Estudar, estudar, estudar e ver a teoria deles. Embaixo daquele sal, acho que tem mais petróleo. Eles acharam, fizeram um estudo de como era o Atlântico há alguns milhões de anos. Ali, pelo jeitão, deve ter. Aí, investiram algumas centenas de milhões de dólares. Quem investiu? O Brasil, a Petrobras. O Brasil com a Petrobras, né? E a inteligência do profissional brasileiro. Furaram, furaram, eu estou falando, centenas de milhões de dólares. Até que acharam que tinha realmente. Só o Brasil conseguiu fazer isso. Foi uma coisa fantástica. E aí, peraí, Raimundo, eu não estou te entendendo. Você está entendendo que esse petróleo está depois lá, depois do sal? Mas é chamado de pré-sal? Então, ele é antes do sal? Não. Esses depósitos se dão de baixo para cima. Então, ele é pré-sal porque aquele petróleo se formou antes de formar o sal. Ele vai se formando de baixo para cima. Por isso é que é pré-sal. Não é pós-sal, é pré-sal. Embora, olhando aqui, ele está depois do sal. Mas ele formou pré-sal. É muito bonito isso. Tem que ser muito bom para localizar isso. E os caras localizaram. E aí, poxa, o que foi para nós uma festa, os inimigos do Brasil, foi uma preocupação. Porque o Brasil, com o pré-sal, consegue resolver os problemas de alfabetização do seu povo, de alimentação. Só tem um jeito. Temos que derrubar esse governo aí. E foi o que eles fizeram. Esse golpe aí na Dilma e companheira, foi para impedir que a gente levasse esse projeto para frente. E realmente conseguiram. Desculpa, fecharam. E simplesmente já entregaram pré-sal. Aquilo hoje está distribuído pela grande multinacional. É triste. Não adianta chorar não, porque é isso mesmo. O que a gente pode fazer? Na área elétrica, tem uma coisa interessante também que eu queria comentar com vocês. Repara, o Brasil, ele é muito grande. É um continente isso aqui. Quando chove no norte, não chove no sul. Quando chove no sul, não chove no norte. Então, os regimes de chuva são complementares, são coincidentes. O que significa? Os rios de uma região estão cheios quanto a outra região estão vazia ou está menos cheia. Então, o Brasil fez um modelo levando isso em conta. E ele fez várias linhas de eletricidade. E com isso, ele fez várias usinas de eletricidade. E com as usinas, você quando produz eletricidade no norte, porque está chovendo lá, você pode transferir eletricidade para o sul, onde não está chovendo. Quando chove no sul, você pode produzir eletricidade e mandar para o norte. Então, você faz um equilíbrio. Só o Brasil é capaz de fazer isso. É o jogar com esse modelo. Você trabalha na engenharia elétrica na zona. O brasileiro de voo não tem nada. E fizeram um trabalho belíssimo. Esse modelo também está sendo destruído. Porque, repara bem, pelo que eu falei, ele tem que ter um trabalho em conjunto. Você não pode privatizar. Tem algumas empresas de elétrica do norte e outras do sul. O interesse de uma é contrário à da outra. Tem que ser um interesse global. Para você jogar aqui, ela está ganhando. Agora, essa não está. Agora, essa ganha. Aquela não está. Joga daqui para lá. Assim vai. Esse é o modelo integrado da área de elétrica. Que o Brasil fez. E que também está em frangalhos agora. Agora, recuperar isso vai exigir muito de nós todos. Muito. E olha que eu estou com 81, vou fazer 82 anos. Não tenho muito tempo mais para fazer. Quando eu era novo, eu estava na briga. Agora, tenho dificuldade. O Brasil hoje está lançando um documento feito em São Paulo. A base é em São Paulo, na USP. O Brasil já tem quase um milhão de assinaturas. Exigindo que o Brasil garanta as eleições. Porque o perigo é que não cheguemos às eleições. Faltam dois meses. Menos de dois meses. Moral da história. O medo hoje é que não deixem que haja eleição. Ou que, uma vez derrotado, eles impeçam a posse. Então, o documento de um milhão de assinaturas é para isso. Com o objetivo de dizer o seguinte. O Clube de Engenharia teve presente nos grandes momentos da nossa história. Um grande momento. Qualquer momento que você olhar, o Clube teve presente. Eu acompanhei uma boa parte disso. Ali da década de 50 para cá, eu acompanho de algum jeito. Quando Juscelina sumiu, eu tinha 14 anos. Eu não sou nenhuma criança. Me lembro do Getúlio. Era garoto, mas me lembro do Getúlio. Hoje em dia, eu estou com 82, que eu vou fazer em novembro. Então, hoje a situação está ficando difícil para mim. Mas eu olho para quem tem uma bisneta de 11 anos e vou ganhar um bisneto agora. Eu não posso ficar com as mãos cruzadas. Eu tenho que dar o jeito do Brasil melhorar. Eu não posso entregar o Brasil para esse pessoal muito pior do que eu recebi. Mas esse perigo existe. Então, eu acho que esse é o papel da gente. dar uma injeção de otimismo, organizar as pessoas. Esse abaixo-assinado é importante para isso. Se eu te dizer, por que eu fui fazer engenharia? Eu só digo que se vocês prometerem que não vão rir de mim. Sabe por quê? Porque eu era bom em matemática e não era bom em português. Só por isso. Embora o engenheiro tenha que saber português bem, tenha que escrever bem. Eu, desde garoto, só tirava 10 de matemática em tudo. Eu achava que era a coisa mais fácil do mundo. Então, eu tenho que fazer engenharia, que é uma bobagem. Engenheiro não faz conta. Engenheiro tem que saber escrever para fazer os relatórios. Quando eu fui fazer, eu tinha já um irmão engenheiro mais velho. E tenho dois irmãos médicos também. E eu fiquei acompanhando aqui e resolvi fazer engenharia. Basicamente, foi isso. Então, aí eu escolhi. Eu, como achava que eu era bom, vou fazer a escola mais difícil. Qual é o ITA? Eu vou para o ITA. Tudo foi assim. Não tem nenhuma análise muito científica do que eu ia fazer, não. Eu fui por isso. Então, eu fui para o ITA. Quando eu fui expulso, aquela história toda, ainda não era engenheiro, né? Tanto que eu vou acabar a engenharia na Fluminense. Aí, o que é que eu faço? Eu procuro o clube. E entrei como engenheiro aspirante. Uma coisa assim que o cara não é ainda sócio. procurar lá nos históricos do clube, tem lá uma carteirinha minha qualquer de aspirante. Nem podia votar, porque não votava o aspirante. Mas, então, foi por isso. Eu entrei e, nessa altura, eu procurei os meus amigos, os caras que eu conhecia de nome. Um deles é o Sérgio Moraes, que eu falei aí. Por isso que eu fiz questões de homenageado. Eu entrei no clube, vou dizer, pela mão do Sérgio Moraes. E eu sou, até hoje, muito grato a ele por isso. Eu entrei para o clube para fazer, para me ligar aos engenheiros que estão lutando pela tecnologia nacional. Eu sou engenheiro jovem, tem um clube de engenharia que agrega os engenheiros. Eu tenho que estar nisso. Vou falar para participar nisso. Foi lá que eu conheci, por exemplo, o presidente da Carioca Engenharia, o Bacoeda. Foi lá que eu conheci, foi a partir do clube que eu conheci o Norberto Odebrecht, que é o dono, o histórico dono da Odebrecht, o fundador da Odebrecht. Estou dando dois exemplos expressivos, da Carioca Engenharia e o Odebrecht. Essas empresas pelas quais eu tenho o maior respeito. Eu acho que são dois grandes patrimônios do Brasil, essas empresas e outras. Você vai para o clube, você é eleito conselheiro, participa dos debates, aí muda o presidente, vai fazer outra diretoria, você aceita ser conselheiro, aí um dos 25 conselheiros, eu entro lá, aí sou eleito. Aí um belo dia eu ia ter um novo, eleição de uma nova diretoria, aí o nome apareceu lá, né? Eu já tinha sido deputado também nessa altura, era um cara que sabia falar, né? Então, olharam para mim, acharam que eu era melhor do que sou, mas o médico foi para lá. O clube, ele na verdade não caminha pelo presidente, nem pela diretoria, ele tem uma dinâmica própria. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho é de ter participado da elaboração da primeira semana da Engenharia Nacional. Aquilo foi um encontro muito bonito do clube e eu estava naquilo. Mas tem outros, tem vários congressos de meio ambiente que o clube fez. Eu fiquei muito feliz de estar participando daquilo ali. E tem mais uma coisa aqui. O fato de eu ser professor da UFRJ, também eu convidava os alunos para ir para o clube, né? Eu falava da engenharia para os alunos. Isso tudo era, a meu ver, uma coisa que me motivava muito. Mas o meu sonho sempre foi deixar um Brasil melhor para os que viessem depois de mim. Tenho a impressão que eu vou deixar um Brasil pior. Eu sou otimista no sentido de que a gente vai melhorar o mundo. E o mundo está melhorando. Quer um exemplo? Olha para a China. A China tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes. A China são sete Brasis. Sete Brasis. A China era um país muito miserável, muito pobre. Tem uma expressão que seguramente vocês já ouviram, que é o seguinte, isto aqui é um negócio da China. O que significa? Se é um negócio muito bom, a gente vai ganhar muito dinheiro, custa dos trouxas. Isso é o que significa o negócio da China. E a China foi, então, espizinhada pelo mundo ocidental. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França. Todo mundo pisou, arrancou tudo de lá. E humilharam os chineses. Humilharam. E aí fizeram a revolução. Sob o comando do Mao Tse Tung. Uma revolução de todo o povo. E moral da história. Peor jornais hoje, como é que está a China? Hoje o mundo todo ouve falar da China e treme de medo da China. É verdade. Eu fico feliz de ver que aquele bilhão e quatrocentos milhões estão melhorando o padrão de vida. Eu fico feliz. Eu até digo, às vezes, que o Papa devia mandar executar missa de ação de graça toda hora para os chineses. Porque eles estão enfrentando a miséria, melhorando o padrão de vida. Eu teria bom. Seguramente, Jesus Cristo deve estar saudando isso. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que o mundo melhorou. Para os chineses, eu não tenho dúvida. Quando eu estive nesse congresso na China, foi, para mim, emocionantíssimo. Eu já era o admirador da China. Antes de várias palestras. Eu, quando eu estava assistindo, eu vi uma exposição dos chineses. Eles passaram o filme, não num congresso daqueles lá, passaram o filme, que era os ingleses, talvez franceses, invadindo a China, no século XIX, invadindo aqueles palácios, destruídos, pisando. A China considera, inclusive, os anos da humilhação. No século XIX, XVIII, XIX, é o século em que a China foi humilhada pelo mundo. Então, os chineses mostram isso tudo no filme. Claro que não foi um filme do originário. Eles fizeram um filme muito bem feito, colorido. E aí ele mostra uma estatuetta, se não me engano, de elefante. Um negócio bonitinho, muito bonito. E aí ele mostra aqui, se você quiser ver isso aqui hoje, você tem que ir ao museu tal em Paris, ou então tal museu em Nova York, que eles vieram aqui e levaram para lá. Eles dizem que dizem isso. E o recado deles qual é? Nunca mais. Está entendendo? O que eu te lembro? Olha, isso nunca mais vai ter acontecido. E eu sou solidário com eles, eu também sou índio. Minha tribo é Carajá, eu estou vendo aí os brancos matando os índios. Eu sou índio, não sou branco. A avó da minha avó era índia Carajá, lá do Pará. Eu, poxa, eu tenho total solidariedade com os pobres, com os índios, com os miseráveis. Então, eu acho que vai melhorar. Aí a China, como a China melhorou? Era impossível achar que a China ia melhorar. aquilo ali não saia para nada. Tinha restaurante em Pequim, na época dos ingleses, que os ingleses mandavam lá, no século XIX, e que estava escrito na porta do restaurante. Neste restaurante não entra cachorro, nem chinês. Você imaginou na China ter um cartaz escrito? Isso eu não vi, não. Isso eu conheço da história. Neste restaurante não entra nem cachorro, nem chinês. Aí me disseram que eles agora substituíram. Neste restaurante entra cachorro, mas não entra em inglês. Eu não sei se é verdade, mas fica pela graça da história. Aí o pessoal vê a China e morre de medo. A China não está aqui de brincadeira. Ela viu que a União Soviética perdeu a corrida tecnológica. Perdeu? A União Soviética perdeu, acabou... Muro de Berlim, aquela pessoa de Berlim. A China não quer perder a corrida tecnológica. Ela está lá em cima disputando com o da Americana. Eu torço por eles.